E é assim gente, agora é o momento de correria, muita agitação e preocupação para os fundos de Batman, exatamente, Batman Cavaleiro das Trevas ressurge, ressurge na próxima semana no cinema, sabe porque a dica antecipada para você poder comprar o seu ingresso antecipado e poder ir prestigiar o Batman retornando com tudo, gente. Esse filme promete ser mais uma super produção com direção de Christopher Nolan, com Christian Daly, exatamente, ele o nosso atual Batman, Anne Hathaway e Tom Hardy. Vale a pena assistir essa ação, drama, suspense, muita ação que só o Batman sabe fazer, né? O Batman deve ser mais severo. Você acha que ele vai voltar? Eu não sei. Por que você vai correr, Bane? Você deveria estar tão medo dele como eu sou. Oito anos após os eventos ocorridos em Batman, Cavaleiro das Trevas, o terrorista Bane, papel de Tom Hardy, retorna para Gotham City, provocando pânico e desespero. Sem forças para enfrentar o terrível criminoso sedento de sangue, a polícia da cidade chega ao seu limite, fazendo com que Batman retorne do seu exílio por ter sido responsabilizado pelos crimes de Harvey Dent. A hora da vingança está chegando, resta saber quem será vencedor. Bruce Wayne terá que lidar ainda com a presença da misteriosa Celine Carly, exatamente, que um pouco tempo se transforma em a mulher gato. Dirigida por Christopher Nolan, Batman, Cavaleiro das Trevas ressurge, fecha a trilogia do Homem-Morcego. Essa foi a quarta vez que Christopher Nolan e o ator Christian Bale trabalham juntos. As anteriores foram Batman Begins, de 2005, Grande Truque, de 2006 e Batman, Cavaleiro das Trevas, de 2008. I'm not afraid. I'm angry. I'm angry. Mr. Wayne. Michael Caine e Christopher Nolan celebram aqui o quinto projeto junto. Ou outros foram Batman Begins, o Grande Truque e Batman Cavaleiro das Trevas. São grandes amigos, viu gente? E a origem também. Christian Bale impôs uma condição única para reviver Bruce Wayne, o Batman. Era inexistente o personagem Robin na trama. Será que é por causa dos sofocas que falam do Robin e Batman? A proposta foi aceita porque o próprio Nolan concordou que a presença do menino prodígio tiraria o tom sombrio desejado no filme. Em janeiro de 2011, Anne Harvey foi confirmada como mulher gato, superando Jessica Biel e Kate Mara na seleção final. O personagem já foi enviado no cinema por Michelle Pfeiffer, que estava linda, né gente? Em Batman Retorno de 92 e Honey Berry e Mulher Gato de 2002. Vamos agora então? Olha lá, tem gente que está falando que Honey Berry não estava com nada. Mas vamos ver agora o que vai acontecer com Mulher Gato, Batman e Sem Hobby. Vamos ver? Vamos ver. Você é tão precioso para mim como você é para sua própria mãe e pai. Eu assombrou a eles que eu te protegeria e eu não. O que é que o Senhor vai derrubar ele? O que é? Mas ele é um herói. Um herói herói. Isso é a hora de descanso. Você acha que isso vai ter? Tem um storm que vai, Sr. Wayne. Você e seus amigos melhor irá bater em baixo. Porque quando é isso, você vai se perguntar como você pensou que você poderia viver tão grande e deixar tão pequeno para o resto de nós. O que isso significa? RISE. Inscreva-se. Quando a Gossã morse, tem uma disposta para morrer. O que é isso? O que é isso? O Anru Outlet está comemorando o seu aniversário, isso mesmo, mês de aniversário da Anru, passe com um pedaço de bolo, vê as promoções, vê as novidades que o Anru tem para você. Gente, está faltando você participar do aniversário da Anru Outlet aqui em Atibaia, nossa primeira e única outlet em Atibaia, está esperando a sua visita, Anru Outlet. Você está assistindo Cine Cultura. O Anru Outlet. 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 O Anru Outlet.